Na Bíblia existe um discípulo cuja história toca profundamente meu coração. Estou falando de João, o qual é uma prova do poder de Deus para transformar vidas. João foi provavelmente o discípulo mais novo chamado por Cristo. Porém, ele tinha um apelido muito incomum. As pessoas o chamavam de Filho do Trovão. A razão é que ele era temperamental, explosivo, se irritava facilmente e magoava com frequência as pessoas ao seu redor. Porém, mesmo sabendo quem ele era, Jesus o chamou. João então começa uma bela jornada com Cristo. Todos os dias eles estavam juntos, andavam juntos, comiam juntos, trabalhavam juntos. E a Bíblia diz que no final do dia, quando todos os discípulos iam dormir, João reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, simplesmente porque não queria sair de perto do Mestre. E sabe, de tanto andar com Cristo, João foi transformado. Já no final de sua vida, as pessoas não o chamavam mais de Filho do Trovão, mas discípulo do amor. E é fácil entender o porquê desta mudança de apelido. Veja, por exemplo, o quarto capítulo de sua primeira carta. Dezenas de vezes, João repete a palavra amor nas suas mais diferentes formas. Ele quer mostrar para seus ouvintes que o amor é um sentimento mais importante e mais poderoso que existe. Veja alguns versos que exaltam o poder do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João é muito claro ao declarar que Deus nos ama. Em seguida, ele diz que esse amor que recebemos devemos repassar. Ou seja, assim como somos amados, devemos amar as pessoas ao nosso redor. Na tradição cristã, existe uma interessante história sobre João que declara que ele saiu da Palestina para viver seus últimos anos em Éfeso, entre os anos 70 e 100 d.C. Neste período, ele ensinava em uma escola para jovens líderes cristãos que estavam com muitos problemas de relacionamento. Tentando despertar neles a necessidade de mudança, durante vários dias, João chegou na sala e escreveu no quadro apenas uma frase, amem uns aos outros, e então encerrou a aula. Depois de vários dias fazendo a mesma coisa, um dos alunos questionou, professor, o senhor novamente vai nos ensinar sobre o amor ao próximo? Diante da fala do aluno inquieto, João então declarou, quando vocês praticarem este ensino, passaremos para o próximo. Venha estudar medicina aqui!